A VIVA MALTA Portanto, já sabem, agora esta semana que vem vai ser muito importante, não só para decidir o campeonato, mas como também a Taça de Portugal. Temos então aqui, primeiro que tudo, esta simulação, que vai ser um bocadinho mais cedo que o normal, exatamente por causa daquele jogo da Taça de Portugal entre Benfica e Sporting. Temos então aqui um Benfica que recebe os Chaves, que já sabem, é uma equipa que está no fundo da tabela, mas que às vezes pode causar uma surpresa. O Sporting vai jogar ao torrente do Estrela da Amadora, já há algum tempo, não é? Que o Sporting, por exemplo, qualquer clube que não ia jogar ao torrente do Amadora, que finalmente voltou à primeira divisão. Depois o Porto vai jogar a casa do Estoril. O Estoril sempre foi um adversário complicado para o Porto. E o Braga que vai jogar a casa do Porto Imonense. Vamos lá, então, Malta, ver aqui esta simulação, como costume, 4 saquetas, saquetas com últimas aquisições. Já sabem que já está à venda cá nas lojas, portanto, para o caso de querer encontrar e para assegurarem que, em princípio, vocês, se pedirem saquetas, vão-vos dar saquetas com últimas aquisições. Mas, se quiserem ter a mesma certeza, verifiquem no fundo da caixa se começa por 202 ou por 402. Tem lá um selozinho mesmo no centro da caixa, no fundo. E, se começar por 202 ou 402, é garantido que tem, então, esses cromos. Se começar por 502 ou 501, algo assim, aí sim, aqui ainda são caixas antigas. Portanto, essas não, não comprem. Vamos lá, então, Malta, bora lá, então, começar. Boa sorte, então, aqui para todos os clubes. Na nossa Meia Liga, está exatamente muito semelhante àquilo que está a acontecer na realidade. Benfica e Sporting mais na frente. Porto, logo atrás, com os pontos atrás também. Portanto, está muito semelhante mesmo. Começamos, então, aqui com o Farense, com o Bellumi. Jogador, então, o Farense, portanto, 1x0 ao Aroca. E, cá está. Segundo e terceiro cromos são, acho que sou eu, pelo menos até agora, são sempre garantidos serem cromos novos. De atualização ou de mercado de inverno. Enfim, tem várias definições agora aqui. Substituição e coisas assim. Portanto, João Reis trabalha da amadora a marcar frente ao Sporting. Portanto, não começa bem para o Sporting. Não começa nada bem porque tem logo aqui dois cromos, mesmo dois cromos novos, que é o João Reis e o Regis Nedu. Portanto, 2x0 frente ao Sporting. Depois temos, então, aqui, a arma do Sporting reduz de imediato aqui com este cromo elite do Yulman. Depois temos emblema do Anc Vilaverdense. Claro que não contamos. Temos Vitória a marcar frente ao Moreirense, Nelson Daluz. Depois temos Vizela. Vizela a marcar frente ao Casapia. E, por fim, mais Vitória, Manu. 2x0 frente ao Moreirense. Vamos a mais uma. Portanto, isto não começou nada a dar bem para o Sporting, claro. Apesar de ainda ter conseguido ali reduzir, mas está a perder. E fica... Oh, aí, bem. Isto não está a correr nada bem. Isto é só cromos no Amadora. Kikas. Ainda por cima o Kikas que marcou na última vez que jogou contra o Sporting. 3x1. Depois temos, então, aqui, Casapia. Cá está o segundo e o terceiro cromo. Casapia ao Champa. Ora, Casapia está aqui frente ao Vizela. Boa Vista vai marcar frente ao Rio Ave com este cromo. Cá está a substituição por Moreirense. E, quando é a substituição, indica o jogador que substitui. É o 72 que substitui o Tiago Moraes. Relembrar, Malta, não colem por cima. Não estraguem o cromo original. Deixem estar o cromo original. Façam uma januinha ou guardem à parte, como quiserem. Não colem por cima. Vocês só vão estragar a caderneta desse aspecto. Temos, então, aqui, Rafael Leão com a Assem Milan. E temos, aqui, Afonso Moreira a marcar para o Sporting 3x2. Portanto, o Sporting, os especiais, é que ainda estão a salvar. Mas, depois, bem, isto o Amadora está a dar. Se isto acontecer, vai ser o descalabro. Porque, quer dizer, o Sporting e a equipa, como está a jogar, neste momento, levar 4 gols seria muito, muito mal. Temos Turil a marcar frente ao Porto. Portanto, Porto também não está a correr nada bem. E, depois, Gil Vicente a marcar ao Famalicão Leonardo Buta. Vamos a mais uma. Aliás, não me marca nada na extensão. Porque isto é guarda-redes. Tem que continuar a zeros. Mas, se aparecer algum cromo do Porto, defende esse gol. Esse gol, sim. Vamos lá, então, à terceira saqueta. E temos Moreirense. Ora, Moreirense vai reduzir frente ao Vitória. Depois temos Famalicão, que vai empatar frente ao Gil Vicente. O Sporting aqui com o marcado de Iverde Rafael Pontelo. Portanto, 4 a 3. Temos aqui grandes jogais. Depois o Porto, cá está, ia marcar com este cromo especial do Galeno. Mas não marca porque este cromo do Dani Figueira vai defender. Portanto, continua a zeros. Temos aqui Gonçalo Ramos, que não conta, claro. Depois temos aqui Porto e Moreirense a marcar frente ao Braga. Portanto, mas depois o Braga imediatamente responde com Álvaro de Jaló, um igual. Depois temos Vitinho, Aroca. Aroca que vai empatar frente ao Farense. Vamos à última. Ora bem. Benfica. Cá está. Benfica a marcar. E Benfica pode aproveitar, então, aqui, o suposto juízo do Sporting. Vamos a ver como termina. Portanto, Bá, 1 a 0 frente ao Chaves. Depois temos aqui o cromo de substituição do SEC. Ora, Porto e Moreirense, 2 a 1 frente ao Braga. Moreirense, que vai empatar frente ao Vitória. Emblema do Aroca. Já sabem, emblema retira golos já marcados. Portanto, vai retirar este. E não só vai ser este emblema do Aroca, como vai ser o emblema do Amadora. Portanto, isto ficou mesmo muito bem ao trabalho da Amadora. Muito mal. O Sporting, vamos retirar, então, aqui, este Rafael Ponteu. E acho que agora sim, acho que o Sporting perde mesmo este jogo. Até porque falta aqui um cromo aqui do meio. E mesmo que seja Sporting, só vai novamente marcar o terceiro. Portanto, Mateus Fernandes, jogador do Estoril, a marcar frente ao Porto. Atenção. Aliás, dois seguidos. Mateus Fernandes e Tiago Araújo. Portanto, Porto também vai perder este jogo. E Gil Vicente ganha mesmo aqui no último cromo com o Depo 2 a 1 frente ao Fama Bicão. E pronto, Malta. Mais uma jornada terminada. Uma jornada que, naturalmente, aqui na nossa simulação, correu muito bem ao Benfica. Que ganhou 1 a 0 aqui ao Chaves. E viu todos os seus rivais perderem pontos. Porto perdeu. Sporting perdeu. O Braga, enfim, na nossa classificação também está muito mal. Está mais profundo da tabela. Mas pronto, Malta. Isto agora, obviamente, o Benfica vai se destacar na classificação. Mas é como eu digo. Isto pode mudar muita coisa. Às vezes parece estar muito bem a um clube. Depois começa a correr mal. E vice-versa. Enfim. Mas pronto. Resultados finais. 2 a 1 do Gil Vicente ao Fama Bicão. 1 a 0 do Benfica ao Chaves. 4 a 2 aqui do Estrela da Amadora ao Sporting. 1 a 0 do Aroca ao Farense. 2 igual entre Vitória e Moreirense. 1 a 0 do Boa Vista ao Rio Ave. 2 a 0 do Estoril ao Porto. 1 igual entre Vizela e Casapia. E por fim, 2 a 1 do Portimunense ao Braga. E pronto, Malta. Ficamos a todos por aqui. Espero que tenham gostado aqui de mais um vídeo. Se já sabem, deixe o gosto. É sempre muito importante. Muito importante. Não custa nada. É clicar. Está feito. Dá arrumado a questão. E ajudam sempre aqui o canal. Neste momento já estão a ver, claro, a classificação atualizada e os resultados. Espero que esteja tudo bem. Já sabem, se houver algum erro, Malta, alguma coisa que eu tenha feito aqui mal, será retificado na próxima jornada. Aqui temos sempre essa possibilidade, não é? Não é como nos jogos reais em que se acontece alguma coisa de errado, alguma decisão polémica e que foi claramente errada ou algo assim. Não há hipótese porque vai continuar assim na mesma. Aqui não. Aqui é logo retificado que é para ser sempre altamente justo por aquilo que sai nas chaquetas. Ficamos até hoje por aqui. Espero que tenham gostado. Enfim, já disse isso tudo. Fiquem bem. Até à próxima. E encontremos-nos até na próxima jornada. Tchau.